E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e seguinte, me segue no Instagram, tá aí na descrição, beleza? E nós vamos assistir um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição, eu lembro que eu fiz um vídeo tentando pegar a manda com o tenista com o Michael, né? Usando mod e tal, entrando no quarto, esse vídeo deu muita visualização, acho que ele tá com 4 milhões de visualizações aí no canal E nesse vídeo aqui, desse gringo, ele tenta pegar a manda com o tenista com o Franklin, e como vocês podem ver aí, é aquela missão do... O Franklin ainda não conhece o Michael, né? Ele tenta fazer umas edições aí, ó É... o Franklin não conhece o Michael ainda, e você tem que recuperar o carro pro Simeon Que o Jimmy comprou e não pagou, né? Inclusive tinha até um esqueminha na época do GTA Online No Playstation 3 Lá no comecinho, que você conseguia transferir esse carro da campanha pro online Tinha um monte de glitch que dava pra pegar carros que tinha na campanha e transferir pro online Por exemplo, o carro do Trevor, do Michael, do Franklin era tudo exclusivo, mano, não tinha no online Aí os caras faziam glitch pra transferir E esse carro dava pra você transferir por quê? Porque ele ficava com o corpo do Michael atrás, mano Então você que é novo aí no GTA Ou pegou aí a época do Playstation 4 Talvez você não saiba, mas dava Inclusive vamos ver se vai aparecer nessa missão Dava pra você transferir esse carro E ter ele dentro da garagem com o corpo do Michael dentro Que ele fica, né? Aí, ó, é aquela missão Bem antes Segundo ele Inclusive essa missão A gente vê que a Amanda já tá ali, né? Já vê que a Amanda tá com aquele, né? No love com o tenista Então Olha lá, ó Todo mundo já viu isso aí, ó Né? O cara fica ensinando ela ali Olha lá, ele pegou a câmera ali do mod menu Olha lá, o tenista Aí, ó Inclusive eu já fiz vídeo, né? Pra ver se ia acontecer alguma coisa Fiquei aí um tempão E os dois ficam aí, né? Então ali já tava cantando a bola, né? Cantando a bola Tenista novo Malhado Né? Então quando a gente invade a casa do Michael lá Dá pra ver essa imagem Olha lá, olha lá, olha lá Ai, ai Espera lá Vamos ver O que vai acontecer nesse vídeo? Vamos ver, né? Olha lá Inclusive se eles verem você, né? A missão ela fracassa, né? Olha lá Inclusive eu já fiz Nossa, cara Já fiz tanto vídeo É... Tentando pegar o Michael E pegar essa cena aí, tá ligado? Mas a hora que você entra na casa O Michael já vai Olha lá Ele deixou ali, ó Correndo O tempo O Michael já vai E entra dentro do carro, né? Quando O Franklin invade aí a casa, né? Engraçado que ele tava tão Que ele não viu isso aí, né? Olha lá Ih Ficou um tempão Olha lá os dois Ah Pra onde vai? Pra onde vai os dois? Vai pro quarto? Não, o Michael tá lá dentro do carro, né? Panacão Pra onde vai a mulher dele? Ele vai lá no quarto, é? Ó Não mostra nada aí não Que o YouTube não gosta Ih, caramba O cara colocou uns gatinhos, mano Que isso? Ih, caramba Ó Ó o canal do cara aí, ó Ó Aí Que Ah, ele tem um canal A versão Tá Ele Se inscreveu ali Tem uma versão Acho que mostrando, né? O que acontece Ali no segundo canal dele É, é Aquela missão, ó Tá vendo esse carro aí, ó Tá vendo lá, ó O pano lá atrás É o corpo do Do Michael É o Michael Que tá debaixo daquele pano ali Dá pra você transferir Esse carro pro online Bom, aí vocês já sabem O que acontece, né? Na missão Seguinte Aqui tem alguns vídeos dele Então se você quiser ver lá Como é que O que acontece ali Naquele Que ele coloca aqueles gatos Ali, mano É Vai lá no segundo canal dele Eu Eu não vi Eu sinceramente não vi Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Nós estamos juntos Valeu e fui Tchau 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 Tchau